Olha só, Esteves, eu tô aqui fazendo essas matérias e me deu um calor, mas um calor danado. Aí eu vim me refrescar com um sorvetinho, claro, né? Nada melhor que um sorvete pra espantar o calor. E aí, tô aqui batendo papo com a minha amiga Cláudia, né? E você acredita que já faz 20 anos que ela trabalha aqui na praça? Não é isso, Cláudia? 20 anos que você já tá aqui na praça? Isso mesmo, 20 anos. E sempre foi vendendo sorvete? Só fui vendendo sorvete. E como que são as pessoas que passam por aqui? Porque acredito que você já deve ter visto muita coisa, né? Conta alguma particularidade, alguma coisa que você já tenha presenciado aqui na praça e que te marcou muito? Ah, é assim, ó. Enquanto eu comecei aqui, aqui nas escolas, era molequeira que vinha tomar sorvete, até subia no murinho aqui. Ai, preciso subir no murinho pra escolher o sabor. Agora a gente veja os pessoal passando com o filho no colo, trazendo os filhos. Ah, e as crianças que vinham aqui agora traz os filhos pro sorvete? Traz os filhos pra tomar sorvete. Isso é, pra gente é muito bom, né? Também, né, Cláudia? Você já tá aqui há 20 anos, né? 20 anos, né? Um ano não, é 20, né? É um prazer mesmo pra atender todo mundo, a gente é amigo de todo mundo, a gente fica muito conhecido, todo mundo faz o cumprimento. E como que é pra você ganhar sua vida ou seu sustento aqui na praça? Ah, isso foi uma opção minha, né? Eu já vendia sorvete em casa, daí conversando com o dono da fábrica, me ajudando na prefeitura, a gente consiga colocar o quiosquinha aqui. É uma coisa que eu gosto, mexer com o público. E me diz uma coisa, agora tá calor, você deve estar vendendo sorvete pra caramba. E no frio, as pessoas também vêm tomar sorvete? Tem, tem o sorvete do frio também. Tem no dia no bolso, tem sorvete. E por sinal, uma delícia o seu sorvete, né, Cláudia? Olha só que legal. Cláudia, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer enorme te conhecer. E ó, obrigada pelo sorvetinho. De nada, um prazer é nosso. Tá aí, ó, Esteves, então, ó, esse foi o bate-papo com a Cláudia. Agora, fica aí suando que eu vou terminar o meu sorvetinho. Até mais!